Olá, eu sou Balbino Chagas, paz e luz em sua vida. Hoje você vai descobrir como apenas uma nota de 5 reais dentro do seu sapato pode atrair sorte, riqueza e dinheiro para sua vida. Este ritual é simples e fácil, você pode fazer em qualquer dia da semana. O ideal é que faça sempre depois das 8 horas da noite. Além de uma nota de 5 reais, você vai precisar de sal de cozinha. Separe ainda o pé direito do sapato ou tênis, que você pretende usar no dia seguinte ao ritual. Agora eu sei que você pode se perguntar, mas Balbino, eu só posso usar uma nota de 5 reais? Se eu tiver uma nota de 2 reais ou de 100 reais, eu posso? A resposta é não. Usamos a nota de 5 reais porque o número 5 tem um grande poder. Na numerologia, 5 é o número da liberdade e da transformação. Com este ritual, nós queremos atrair a liberdade financeira para a nossa vida e a transformação da nossa realidade. Por isso, use apenas a nota de 5 reais. Antes de prosseguir com o ritual, é importante que você clique no like neste momento para ajudar com a divulgação deste conteúdo. Eu sempre trago vídeos com rituais de prosperidade, amor e riqueza. Então, se você quer receber estes vídeos novos, se inscreva e ative o sininho das notificações. Quando passar das 8 horas da noite, você deve juntar todos os ingredientes e ir para um local sossegado da sua casa. Coloque a nota de 5 reais numa mesa. Jogue um pouco de sal de cozinha em cima da nota. Usando seu dedo indicador da mão direita, faça uma cruz em cima da nota. Assim que concluir a cruz de sal em cima da nota de 5 reais, faça esta oração. A partir de hoje, tenho uma nova relação com o dinheiro. O dinheiro vem até mim e se multiplica. A abundância me pertence. Eu abro meu coração para receber todas as oportunidades que o universo me oferece. Ordenado está, recebido está. Amém. Feito isso, você vai pegar a nota de 5 reais com cuidado para não derramar todo o sal. Coloque a nota de 5 reais dentro do sapato direito. Não importa se algum sal cair. O importante é que a nota seja colocada no sapato, com o máximo de grãos que conseguir. Caso a mesa fique suja de sal, é só limpar e jogar o excesso no lixo. Deixe esse sapato próximo de alguma janela durante toda a noite. No dia seguinte, pegue a nota de 5 reais do seu sapato e ponha em sua carteira. Não gaste esse dinheiro por pelo menos 30 dias. Deixe a nota agir em sua carteira como um imã de mais dinheiro. Se você gostou do ritual que eu ensinei hoje, clique no gostei, deixe um like no vídeo e se inscreva no meu canal. Paz e luz em sua vida.